No vídeo de hoje o exame Chunin vai começar e o Goku vai participar dele Será que ele vai se dar bem no exame Chunin? Mas se você deixar o like em 3 segundos e comentar Goku, Naruto Eu vou dar um coraçãozinho no seu comentário em 3 e 2 e 1 super 1 Conseguiram? Então agora vem com o vídeo, tá super legal aí, mega divertido Retrospectiva do último episódio E agora o que a gente faz? Tira os cimentos Meu chakra tá acabando O meu também Foge Goku, foge Não, foge você, eu vou salvar você Meu chakra também tá acabando Ai, 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 ai Ai, eu não vou conseguir Como a lua tá brilhante hoje Que lua bonita hoje, hein Ai, 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 ai O que? Que coisa é essa? É um bichu? Parece um som do cu a peça de quatro caudas. Será que é você? Aquela cauda é muito parecida com o Goku. Eu tenho que chamar alguém. Essa criatura é mais forte do que eu. Eu vou para a Vila da Folha. Eu preciso de ajuda. Uma fera terrível. O que é essa coisa? Se eu tomar cuidado, ele vai me destruir com um golpe só. Ele é tão imenso e tão forte. Espera. O que é que tem? Ele tem uma cauda igual o Goku. Então é ele mesmo, não é? É o Goku. É um ataque só contra mim. Tá legal. Parece que o seu ponto fraco é essa cauda, não é, Goku? Eu não vou conseguir derrotá-lo sozinho. Eu acho que eu vou ter que chamar o Hokage para resolver isso. É o único jeito. Ou ele vai acabar destruindo a vila toda. Eu preciso ir atrás do Hokage imediatamente. Espera, Goku. Nós vamos te salvar. Pera, então você diz, Shino, que... Que o Goku acabou ficando gigantesco com a lua cheia? Sim, Sr. Hokage. Sim, Shikamaru. Ele ficou enorme. Ele parece um macacão gigantesco. Muito maior do que as montanhas de Konoha. Sr. Hokage, então é tipo uma besta de cauda, tá vendo? Ele parece uma besta de cauda, então? Isso é estranho. O Gokuzinho, aquele pequenininho que caiu aqui na vila. Mas qual é a causa disso? Alguém usou algum jutsu nele de transformação? O que aconteceu? Não, não, Sr. Hokage, Shikamaru. Eu acho que eu sei o que aconteceu. Os meus óculos especiais detectaram uma coisa, uma fonte estranha de energia na sua cauda. O quê? Eu tô achando que a fonte desse poder é a cauda dele. É como se fosse... É como se fosse uma besta de cauda. Então, então se a gente puder resolver o caso, Shikamaru, da cauda dele, e pudesse, sei lá, tipo, remover ou cortá-la fora, será que resolveria o problema e ele pararia e se transformaria nele? Bom, Naruto, você tem o seu Hazen Shuriken. Você pode usar na cauda dele, talvez? Sim, eu sei, eu tenho mesmo. Você é esperto, Shino. Mas usa um bem pequeno. É verdade, Sr. Hokage. Se eu a gente conseguir fazer uma distração e você chegar por trás e cortar aquela cauda, há uma chance dele se destransformar, talvez. Lembre-se que você tem que fazer isso logo. O exame Shining tá prestes a começar. Eu sei. Eu vou imediatamente pra lá, Shikamaru. E eu preciso de apoio também na vila, caso ele chegue por perto, tá legal? Shino, você fica aqui por aqui pra ajudar a galera, tá bom? Tudo bem. Tudo bem, tudo bem. Naruto, é o seguinte. Eu já pensei num plano. Ele é gigantesco, né? Sim, sim, Shikamaru. É enorme. Ele pode destruir montanhas e pode acabar com a gente facilmente. Não querendo falar nada, mas o chakra dele é imenso. Eu sei, eu tô sentindo o meu modo natural. Consigo perceber o chakra dele. Hokage, eu tô vendo que você também tá meio com sono até, né? É claro que não. Você trabalhou muito. Mas então, eu tenho o seguinte, um plano. Ele é gigante e não pensa muito. É um ser meio irracional. Como se fosse um animal mesmo. Tá, entendido. Eu vou distraí-lo com algum tipo de som ou provocação. E você vai pelas costas e ataca o seu Rasen Shuriken. E eu vou paralisá-lo com a minha sombra. Ah, então o momento que você paralisá-lo, eu entro e jogo na cauda dele, não é? Ah, não temos muito tempo, senhor Hokage. Naruto Uzumaki. Tá, tudo bem então, Shikamaru. Vamos nessa. Ei, você! Você! Vem aqui, ô macaco gigante! Ô bichão gigante! Ô Goku, venha, venha. Vem cá, vem. Ah, estilo sombra! Ah, possessão das sombras! Fica paradinho aí, entendeu? Paradinho. Parece que o Shikamaru prendeu ele na possessão das sombras. Naruto! É a minha hora de... Shikamaru! Venha logo! Ele tá preso! Tá legal. Você não tá aguentando muito, não é? É, o chakra dele é gigante, mas... Calma, calma. Não tá ali nas costas dele, não, né? Eu sei, Shikamaru. Eu vou ter que pegar pelo lado, não é? Senão você vai acabar ferindo o Goku. Tá, tá legal. Eu tenho uma chance. Você tá conseguindo prendê-lo? Segure direito. Lembra de fazer um Hazen Shuriken bem pequeno. Tá, tá legal. Então vai lá. Estilo vento! Estilo vento! Hazen Shuriken! Hazen Shuriken! Acho que funcionou, Naruto! Funcionou! Funcionou sim, Shikamaru! Ele perdeu a cauda! Ele tá ficando meio doido! Funcionou, Naruto! Funcionou! Sim, já pode retirar a posição das sombras, Shikamaru. Parece que funcionou mesmo. Olha só, Naruto! Ele voltou normal, era ele mesmo! Goku! Mas você tá bem? O chakra dele se esgotou todo. Olha isso. Parece que sim, Shikamaru. Não, leva pro Sasuke. Ele é o tutor dele, não é? Tá legal. Eu vou levar pra ele, não se preocupa. Você vai ficar bem, Goku. Vamos, vem comigo. Eu sei, eu sei, Sasuke. Eu sei que eu tenho que ganhar esse exame Chunin, não é? Você tá preparado pro exame Chunin? Bom. Eu só não quero que fiquem me chamando de Uchiha, porque eu não sou Uchiha. O quê? Você é meu filho adotivo. Você é Uchiha, então. O quê? Você me chamou de filho. Não! Você nunca me chama de filho? Não! Você é o Goku e Uchiha! Tudo bem, então. É, eu vou... O quê foi? Eu vejo que você ficou bem mais forte depois daquele incidente, né? É, depois que eu virei aquele macaco gigante esquisito? É, mas faz muito tempo. Já teve outras luas cheias e você nunca mais virou aquilo. Bom, dizem que foi por causa que eu não tenho mais a cauda, que cortaram, né? É, ou era isso ou você ia destruir a vila, né? Hum, tudo bem. Eu vou pro exame Chunin. É, tome cuidado. Sua força é bem maior que muito daqueles ninjas, tá bom? Os ninjas são muito fortes? É, depende. O que você comparar? Bom, a Kayuna me disse que o primeiro desafio vai ser um pega-bandeira, parece. Ah, é tipo na minha época, é. Você vai ter que meio que pegar a bandeira dos outros times, só que tem um problema. Hã? Eles podem utilizar qualquer juts em você. Ah, tudo bem. Eu vou usar os juts que você me ensinou, estilo fogo. É, só dê o bom cuidado e fique esperto, hein? Até mais! É, pai! Não me chama de pai! Bom, com o seu Byakugan e com o seu estilo Inuzuka, a gente vai conseguir achar rapidinho esses caras. É, só temos que ver onde que eles estão. Lembra, no máximo, a gente precisa ter três bandeiras, incluindo a nossa. Então, tipo, é uma e mais duas. Não era mais um delito de alguém ficar cuidando, não? Pois é. E se eles pegarem a nossa bandeira e não tiver ninguém aqui? Hum, tem razão. Bom, talvez a gente deixar um clone aqui. Ah, pode ser um clone? Uma ideia! Então, junte o clone das sombras. Pronto. Agora é só a gente ir. Hum, tá. Tá, tudo bem. Legal, vamos lá, vamos lá. Não se separem, gente. Ah, já separamos. Fica perto, fica perto. Ali, 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 ali. Tem um grupo ali, ó. Tá, vamos acabar com eles. Vocô, vocô, ali na frente. Calma, deixa eu sentir a energia deles. Eu não sei porquê, mas eu consigo sentir a energia deles. Ah, já vou atacar! Ai, calma! Vai, baixado, vai, baixado! Ah, derrotamos rápido. Caraca, você acertou todos os pontos rápido deles. Eita, eles não eram tão fortes, não. Ih, vou pegar a bandeira deles. Já parou pensar que, na verdade, é você que é forte demais também? Ou esses são fracos? Não, você é forte, acabou com todos nós. E isso com você, as próximas bandeiras, por favor? Oi? Próxima bandeira fica com você. Por que comigo? Tá legal, tá legal. É porque nós é uma equipe, não é? Lembra? Tá bom, tá bom. Tá, fica de olho, hein? Tá. Ali, 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 tem mais uma equipe. Tem mais uma? Aqui, aqui, aqui. Aqui, aqui, ó. Tá, deixa comigo agora. Tá, vai lá. Ai, 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 ai. Pai, eu tava indo de fininho pegar. Pega a bandeira aí. Isso, pronto. E com você, essa aí? É, é, três que a gente precisa? Ah, é, é, a gente já teria, mas bora derrotar mais um. Bora. Mas tem mais um ali, tá? Bora, 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 bora. A gente na frente. Agora com o Cayuna, vai, Cayuna. Ah, jure quei. Quer ajuda? Nossa, Cayuna. Não, eu tô com uma deles. Ai, 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 eles querem pegar. Vai, Cayuna. Ai, Cayuna. Vai, 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 vai. Por que que já foi atrás de tu, hein? Tem que pegar esse Goku. Se a gente derrotar ele, a gente vai ganhar uma promoção, hein? O que? É, mas olha a bandeira de vocês. Já pegou? Pegou a bandeira da gente. Pegamos outra. Aí, é boa, viu? Conseguimos. Bom, eu acho que é assim. Agora a gente passa de fase, né? Uhum. Eu acho que desse jeito, a gente acabou até tirando um grupo a mais. É, pelo menos é uma pessoa a menos pra participar com a gente. Oh, então vocês conseguiram? Muito bem. Você sabe que a próxima fase é pior, né? Vai ser um campeonato de batalha entre vocês. Um Battle Royale, basicamente. Pior ainda? Tá, tudo bem. Não vai ser mais, tipo, x1, 1 contra 1? Não, agora vai ser um Battle Royale. Prepare-se. Vamos achar, então vai todo mundo contra todo mundo? Isso mesmo. Vai acontecer. Porque cada exame de chininho vai ser diferente um do outro a partir de agora, entende? Entendido. Tudo bem, então, Sr. Gagashi. Bom, mas vocês foram bem até agora. São ninjas excelentes. Principalmente o Goku e o Ryuga ali, ó. E o Kaiuna também. Vocês três são muito bons, igualmente, na verdade. Caraca, então a gente se deu bem, tá vendo? É, a gente foi os primeiros, né? E a gente foi uma ótima equipe. Sabe, pessoal, depois daquele ascendente eu acabei ficando mais forte. Eu tô vendo. Você pula mais alto. Olha só. Mas o Goku não tem mais sua faldinha. É, isso não é um problema, mas... Olha a minha velocidade, quer ver? Quer ver? Ah, não vale. Não vale pra acompanhar direito, moleque. Ah, eu tô muito legal, não é? Ah, você tá muito forte, não faz. Bom, esperem aqui. As próximas equipes vão logo chegar. Vocês foram os primeiros. Ah, tá bom. Ah, tudo bem. A gente foi o primeiro, derrotei o maior rápido. Graças a mim. É verdade, graças a você. Parabéns. Não, não, não. Dá uma energia. Parabéns, parabéns. Graças a você. Não, não me enogia. Você é muito incrível. Não, não me enogia.